Bom dia pessoas, olá, chegamos a mais uma aula do nosso maravilhoso curso de Python com Selenium, nossa aula número 8, onde vamos falar mais sobre eventos. Sim, vamos falar mais sobre eventos, se você não aguentava mais falar sobre eventos, sinto muito, hoje vamos falar sobre eventos de novo. Bom, essa aula eu acho que é a aula mais importante de todo o curso, sinceramente, assim eu acho que é a mais importante. A gente pega tudo que a gente aprendeu na aula passada, assim eu acho que a gente saiu do básico, né, então a gente tinha um nível, na aula passada a gente atingiu um nível um pouco maior e a gente vai continuar progredindo nesse nível. Eu acho que vai ser muito massa, tô bem feliz, e a gente vai falar sobre eventos parte 2. Então, bem-vindos ao nosso maravilhoso mundo de slides do eventos Python 2. Parte 2, não Python 2. E hoje a gente vai falar sobre eventos de teclado, mouse e drag and drop. A gente vai falar sobre esse drag que tá vermelho aqui, lá na frente, mas hoje a gente vai falar basicamente sobre eventos de teclado e eventos de mouse. Na aula passada a gente deu uma introdução sobre eventos, conversou sobre o que acontecia, né, dentro desse contexto de eventos. A gente viu dois eventos super simples, que são muito legais, né, o focus e o blur, né, que são pra quando a gente acessa um elemento, o elemento tem um determinado tipo de comportamento, e aí a gente segue a vida, né, tem aqueles eventos, agora a gente vai ver outros. vídeos e eu acho que agora, nessa aula a gente vai ver eventos que são mais empolgantes do que focus e blur, e eu acho que vocês vão se divertir. Uma outra coisa que eu queria falar é que na live passada a gente passou um pouco do limite, né, eu acho que quando a gente começou a falar sobre eventos eventos e manipulador de eventos e coisas daquele gênero, a gente foi bem, foi massa, aquilo é interessante, mas não é pra todo dia, assim, né. Eu nunca tinha visto um curso de Selenium falar sobre event listeners, então eu fiquei bem feliz em ter esse conteúdo pra gente poder conversar, falar, mas não é pra todo dia, não é pra toda hora, eu sei que são coisas importantes, a gente tem que saber, porque quando a gente precisar debugar um código, aquilo vai ser muito importante. Mas hoje a gente vai falar sobre um outro tipo de coisa que vai levar a gente pro mundo dos eventos, né, que é o Action Chains, que são APIs de baixo nível, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Primeiro vamos conversar sobre eventos de teclado, então bora lá, teclado. Gostei do Granol, assim, teclado. Então, basicamente o que a gente tem pra conversar hoje são keyboard events, ou seja, eventos de teclado. Existem determinados tipos de eventos de teclado, existem vários tipos diferentes de eventos de teclado, e eventos de teclado combam com outros eventos, a gente viu isso na aula passada, né, que os eventos geralmente disparam outros eventos que se ligam com outros eventos e a coisa começa a ficar muito doida, né. Mas a gente vai sobreviver a isso e hoje vamos falar sobre eventos de teclado. Tá aqui a referência da Mozilla, né, se vocês quiserem acessar depois, tem bastante coisa lá e vai ser muito massa massa se vocês assistirem isso, se vocês olharem isso depois de assistir a aula. Tô confundindo as palavras já. Então é bem divertido, tem bastante coisa lá e uma explicação bem mais aprofundada, né, num nível bem mais baixo do que a gente vai entrar aqui hoje, mas fica comigo que a gente aprende o básico, depois se tu quiser vai lá ver. Eu sei que você tá curioso, bebê, mas calma, vai dar tudo certo. Então eu separei, existem três tipos de teclado, três tipos de eventos de teclado, e tem um que a gente não vai falar que é o keypress, a gente já vai entender para que que ele serve, mas ele é obsoleto e ele vai ser removido nas próximas versões do browser. Então eu não me ligaria muito porque vocês estão aprendendo agora, não vão aprender eventos do passado, os browsers vão atualizar e isso vai ficar obsoleto, então a gente tem keyup, keydown e accesskey. Como é que funciona? Quando a gente pensa num teclado, literalmente pensando num teclado, a gente tem duas ações, né, quando a gente tá usando o teclado de fato, né. Então, quando a gente tá usando o teclado, a gente tá com a tecla do tamanho normal, que é essa tecla amarelinha, e aí a gente pressiona a tecla para baixo, né, keydown, ou tecla para baixo, né, literalmente traduzindo, e eu deixei errado aqui, mas é o keyup que é o para cima, né. Então, os eventos de teclado mais famosos, eles vão ser disparados pensando nesse sentido, né, o evento ele vai keydown, keyup, eu vou corrigir esse slide antes de soltar, mas basicamente esse é o evento principal de teclado. O accesskey que tem aqui, ele é um atributo de qualquer elemento, é um atributo global, a gente acabou falando sobre ele na aula de atributos, a gente conversou bastante sobre atributos, né, e eu não vou focar muito nele porque ele não dispara eventos de fato. Então, a gente vai olhar só o keyup e o keydown, o keypress a gente não vai olhar, o keypress na realidade ele é quando o up vai, né, que significa que baixou e subiu a tecla, mas o keypress tá obsoleto, então não vamos focar nesse assunto. Como a gente já discutiu toda a teoria e tudo mais, eu trouxe aqui, hoje vai ser mais prático, mais hands-on. Vocês têm reclamado que as aulas têm sido bem teóricas? Eu não faço de propósito, eu faço porque preciso que vocês entendam, mas basicamente aqui eventos de teclado são feitos de uma maneira bem simples, key up, key down, ou key down, key up, eu prefiro key down, key up, tanto faz a abordagem que você quiser levar para isso. Então, beleza, eu já vou começar aqui na cara, assim a gente já vai testar. Esse é um teclado que eu fiz esses dias aí brincando com o Bryton e eu me diverti bastante, então deixa eu trazer vocês aqui para o código para a gente codar pertinho. Legal. Eu vou abrir um Firefox aqui para a gente brincar, então um Firefox no Shell mesmo, acho que ele abriu aqui em cima, abriu mesmo. Então eu vou trazer ele aqui para baixo, se ele desgrudar daqui de cima, saia jovem, legal. Trouxe ele para cá e vamos acessar essa página que a gente tem que é o teclado. O teclado é muito massa aqui, ele está todo zoado porque eu pensei que a gente ia dar zoom e a gente deu zoom para ficar todo mundo conseguindo enxergar o teclado legal. Mas se na sua tela ficar ruim, dá o zoom ou diminui, eu não sou muito bom com CSS e fazer esse teclado foi um baita desafio para mim, então aceita, foi divertido, mas é difícil, CSS para mim é muito difícil. Então vamos lá, o que a gente vai ver aqui? Aqui eu tenho basicamente um monitor de teclado. O que a gente faz aqui? A gente digita. Então eu vou digitar meu nome, Eduardo. Legal. E as teclas que estão pressionadas, tudo que está azul significa que a gente já pressionou. Então você está vendo que tem vários eventos de mouse rolando aqui. Então, por exemplo, se eu ficar segurando o E, ele está key down. Se eu soltar o E, key up. Então, Eduardo. Massa! Está aí meu nome, belíssimo nome. Se a gente quiser se inscrever, sei lá, selenium python eduardo. É difícil, né? A gente pensar em tudo. Sei lá. Batata. Você. Ui! Se selecionar todas as teclas aqui é deveras difícil, né? Eu não fiz as teclas de controle aqui, embora as teclas numéricas estejam funcionando aqui. Mas as teclas de controle, barra, vírgula, eu não fiz porque achei que não era necessário. Mas, legal. Não as teclas de controle, as teclas de acento. O que a gente tem aqui? A gente tem um teclado bem massa e a gente pode fazer várias coisas nesse teclado. Inclusive, automatizar o funcionamento dele porque ele dispara eventos. Então, o que acontece aqui quando eu dou um evento? Tem o JavaScript aqui ouvindo e ele está ouvindo o HTML inteiro. Se a gente der um F12 aqui, vocês vão ver que é o HTML que está recebendo os eventos, né? O key down e o key up. Aqui tem o load e o message, mas isso aqui são coisas que não fazem parte da nossa ossada de estudo hoje. Mas a gente tem basicamente o key down e o key up e ele está no HTML inteiro. Ou seja, em qualquer lugar que eu tiver, eu posso digitar e ele vai sair aqui. Então, Eduardo, Fabrício, Hannah Montana. É difícil palavras? Você viu que assim a gente consegue ver análise de frequência de várias coisas. O quê? Viu? Tem várias teclas que eu não usei. Gabriel. É difícil. Então, o que que tem aqui nesse teclado? Esse teclado é muito massa para a gente ver e a gente vai tentar discutir algumas coisas desse teclado aqui hoje. Então, esse teclado a gente pode brincar com ele. Então, olha, eu apertei control aqui e ele acendeu o control. Então, a ideia aqui é a gente brincar e automatizar as teclas desse teclado. Aí vocês vão ver que a gente vai ter alguns problemas de eventos, né? Mas nada fora do comum e é por isso que a gente está aqui hoje para estudar mais eventos. Legal. Eu vou copiar essa URL aqui e vou começar o nosso código zeto aqui, que vai ser massa. Então, vamos lá. Eu tenho um arquivo aqui e eu vou começar, control s, aula 08a.py. Eu não sei se o tamanho da fonte está legal, acho que agora vai ficar legal. Então, vamos lá. A gente vai começar do básico, como a gente sempre começa todas as aulas. Então, from selenium.webdriver import Firefox. Legal. Aí eu vou colocar isso aqui no browser, eu vou falar que o browser recebe Firefox. Eu vou colocar essa coisa aqui na URL que a gente tem, essa URL do keyboard aqui. E beleza, vamos acessar. Então, browser.get nossa URL. E a partir daqui eu já consigo fazer algumas coisas, né? Então, eu vou dar um browser.sendkeys. E aqui nesse browser.sendkeys eu vou mandar um monte de coisa aqui e vai ficar muito doido. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Eu vou mandar selenium aqui dentro. E vamos ver se ele vai digitar essas coisas para a gente lá. Então, vamos lá. Python aula 8 apy. Legal. Ele vai abrir nosso teclado. Se os deuses da internet nos ajudarem. E ele falou, olha aqui, o webdriver não tem atributo sendkeys. Ou seja, embora a gente esteja digitando em todo DOM, porque está no HTML inteiro, tudo que está dentro do document, que é a tag principal, está funcionando, a gente necessariamente precisa selecionar um elemento. Porque o webdriver não tem o método sendkeys e a gente precisa mandar um web element. É, tem coisas que não dá para facilitar mesmo. Então, nesse browser aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar o gain aqui. Então, browser.get, opa, .findElementBy... By tag name. By tag name. E vou selecionar o HTML inteiro. Porque aqui não tem problema nenhum. Então, HTML. Porque a ideia é que ele possa digitar em qualquer lugar do DOM e o DOM inteiro está sobre eventos. Sobre efeito de eventos. E eu fui para a janela errada. Vamos voltar aqui. Vamos rodar esse código então e ver o que vai acontecer agora quando eu mandar o sendkeys. Então, ele escreveu, selecionou as teclas que tem relação com selenium aqui. Então, ele não mandou a primeira. Olha que doido. Ele não mandou o S. Eu escrevi certo. Escrevi com S maiúsculo. Vamos escrever com S minúsculo para a gente ver o que acontece. Selenium. E ver se ele vai funcionar. Agora foi. O que aconteceu aqui? Quando eu digitei S maiúsculo. O S maiúsculo não necessariamente quer dizer que estava aqui disponível. Tem uma pegadinha nesse teclado. Ou como tudo na vida tem uma pegadinha. Então, o que acontece? Não é uma pegadinha desse teclado na real. Aqui, o teclado só reconhece letra maiúscula quando for digitada uma letra maiúscula. E como é que você digita uma letra maiúscula? Ou você aperta shift e a letra. Ou você está em caps lock e digita a letra de fato que você precisa digitar. No caso aqui, ele tentou achar um S. E não existe S. Essa coisa não existe. S maiúsculo. Então, você está vendo que o Selenium faz um hack para digitar certos tipos de coisa. E aqui, como a gente está esperando o evento certo do S minúsculo ou S com shift. Não vai funcionar. Então, isso significa que a gente vai ter que aprender um pouco de teoria mais de Selenium hoje. Eu sei. Eu sei. Você está tão feliz quanto eu. Você, pessoa. Eu estou muito feliz. Eu adoro Selenium. E está frio para caramba. E eu estou me mexendo para ver se eu consigo aguentar esse frio. Porque está difícil. Está difícil. Então, agora a gente conseguiu digitar o S que a gente queria ali. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, temos alguns problemas aqui. Que é esse de digitar o S maiúsculo. Legal. Eu vou fechar isso aqui. E vou voltar com vocês no slide para a gente conversar mais um pouquinho. A gente testou. A gente codou. Ficou legal? Não ficou tão legal? Vamos lá, então. Os eventos de teclado, como a gente tinha dito antes. Key up, key down. Tem eventos relacionados que podem acontecer e serem disparados em determinados momentos. Ok. Entendi. Tinha aquele negócio do evento que a gente foi lá e viu. Só que os eventos, além de tudo, ainda tem modificadores. Difícil, né Eduardo? Fica difícil. Então, a ideia é essa. Quando a gente dispara um evento de teclado, tem três coisas que eu vou deixar aqui. Que eu acho que são mais importantes, mas não necessariamente quer dizer que elas são as mais importantes. Porque pode ter toda a infinidade que a gente tem lá no site da Mozilla de eventos. Mas aqui eu vou me restringir a três casos que a gente vai conversar hoje. Quando eu faço um evento, esse evento ele tem atribuído com ele uma tecla, né? Porque necessariamente eu digitei uma tecla, é um evento de teclado, né? Então eu digitei uma tecla, a gente foi lá, pá 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 pá, digitei. Aí eu dei pra baixo, pra cima, key down, key up, rolou. Então ele registrou pra mim o evento com a tecla que eu digitei. Só que quando eu envio esse evento, ele pode ir com atributos mais legais assim. Então ele pode falar se alguém tá junto com ele. Como assim Eduardo? Então se eu tô apertando shift e aquela tecla. Se eu tô apertando alt e aquela tecla. Meta, que é aquela teclazinha do, sei lá, nos teclados tem a bandeira do Windows. A maioria é assim, né? Se você tem o Windows. E a gente tem o Ctrl que também pode ser disparado junto. Então Shift, Alt, Meta e Ctrl podem ser atributos juntos assim. Então eu mandei a tecla e a tecla tava pressionada com X, com Shift, com Alt, com Meta, com Ctrl. Legal! Não é só a gente mandar um Shift antes de mandar o S? É, mas como é que a gente vai mandar esse Shift? A gente vai aprender daqui a pouco. E aí tem algumas outras coisas que modificam o estado, né? Então tem dois jeitos, né? A gente pode ver pelo atributo e tem uma outra coisa relacionada com o evento, que é o Modifier State. que é quem modifica o estado da tecla. Podem acontecer esses dois tipos de checagem. Pra gente é meio que irrelevante quando a gente tá falando de Selenium. Mas pra quem tá desenvolvendo isso, pra quem tá fazendo o front-end dessa aplicação, é muito importante a maneira que vai decidir usar uma coisa ou outra. Então se vocês verem evento.shiftKey uma vez na vida. Ou evento.getModifierState. Aí a gente sabe que vocês conseguem se ligar depois que essas coisas estão lá dentro. Mas, vamos lá. Então a gente parou no Selenium mais eventos parte 1. Agora a gente vai vir pro Selenium mais eventos parte 2. Uh! Vai ser massa. Na grande maioria dos casos aqui, eu coloquei, eventos dependem de interação de usuário. Por que que eu falei que dependem? Lembra que a gente na aula passada olhou e viu vários tipos de eventos diferentes? E tinha evento de erro, evento de salvar o banco de dados no browser, evento de requisição. Então tem vários tipos de eventos que não necessariamente são disparados pelo usuário. Mas, como a gente tá tentando entender e usar o browser como o usuário usaria, a gente vai se restringir a falar dos eventos que tem relação com o que o usuário faria. Massa? Massa. Então aqui eu destaquei 3 tipos de coisas que a gente pode fazer. Mouse, teclado e touch. Você vai pensar, nossa, mas tá pensando no browser de celular, né? Pô, aí vem aqui e faz o touch. Não necessariamente tem telas que tem touch no próprio computador, assim. Eu não tenho uma tela que tem touch. Você tem uma tela que tem touch? Conta aí pra mim. Eu nunca vi muita utilidade. Tem gente que tem aquele Surface, né? Aquele pequenininho, o Yoga da Lenovo, que aí você clica e tem, vira tablet, sabe? Não sei o nome daquilo. É híbrido. Então pode ser que você use o touch um dia. Eu nunca usei touch só no celular. Então a gente vai tentar interagir com essas coisas. Mas a nossa API, ela é meio pobre, né? Quando a gente fala nesse sentido. Por que que? A gente tem o WebElement. Eu separei aqui numa categoria, tentei fazer um global aqui. Não são todas as coisas, mas dá pra gente ter uma resumida, né? Por exemplo, a gente tinha os atributos, né? Então, por exemplo, posso pedir o texto, posso pedir o tag name do WebElement. Então quando eu seleciono um WebElement eu tenho seletores, porque eu posso selecionar um elemento dentro do próprio elemento. Lembra? O nested ou aninhado que tinha lá dentro. A gente tem consulta, né? Porque lembra que a gente pegou, ah, dá um getAttribute e me retorno o que que tem dentro desse elemento. Ah, na tag href, qual é o link que tem lá dentro. Então a gente pode perguntar desse jeito. E tem o Displayed que vai mostrar pra gente se aquele elemento tá visível ou não. Até então, agora esse atributo de consulta pra gente não faz muito sentido. Mas de ação, a gente só aprendeu duas ações até agora, né? Uma delas é o click e a outra é o sendkeys. Em algum momento, eu acho que vocês já pensaram nisso. Eu no passado me fiz essa pergunta quando eu tava aprendendo Selenium. Falei, pô, só click sendkeys? E se eu precisar fazer uma coisa diferente disso com o browser? Será que não tem uma API pra isso? E de fato tem, mas no WebElement ele tem recursos limitados, né? Então eu trouxe aqui pra gente mais algumas coisas. Agora eu trouxe o resumo de todas as ações que dá pra gente fazer com o WebElement. Então a gente tem no mouse, a gente tem o click. No teclado, a gente tem o sendkeys, o submit e o clear. Então o clear, pra quando a gente entra numa coisa que tá suja, a gente limpa. O submit é quando a gente tá num form e precisa enviar esse form. Então a gente manda submit. E o sendkeys? E a gente tem um módulo inteiro de screenshot aqui, né? Screenshot, screenshot com base 64, screenshot com PNG. Dá pra fazer várias coisas aqui interessantes com screenshots. Isso vai ficar pra um outro dia, mas é interessante. Mas você tá vendo que, por exemplo, ah, pra eu apertar shift. Como é que eu vou apertar shift aqui? Porque vocês lembram que o evento do teclado, ele precisa, por exemplo, digitar shift S. Ele precisa que o shift continue pressionado pra ele pressionar o S depois. Então o WebElement como um todo, infelizmente, ele não tem esses recursos que a gente precisa. Então a gente vai ter que olhar, fazer um workaround, olhar em volta assim. E pensar, bom, o que que eu preciso pra isso funcionar? E o Selenium tem a resposta pra isso. Que é action chains, ou cadeia de ações, ou corrente de ações. Como vocês preferirem chamar isso? Eu gosto de falar que são low level APIs. Ou seja, são APIs de baixo nível. Então é uma interface que o Selenium me dá, que eu interajo com ele pra ele fazer coisas que ele normalmente não faria. Porque não faz muito sentido, né? Ah, faz key up, key down key up, key down key up, key down key up. Nós vamos levar um mês escrevendo uma coisa. Imagina o código pra fazer isso, é meio chato. Mas tem vezes que a gente precisa usar APIs de baixo nível. Então, bora lá. Quando a gente vai falar de cadeia de ações, são maneiras de automatizar baixo nível. Eu falei aqui, mas aí também reforcei lá atrás. Mas caso você tenha chegado atrasado, a gente tem uma tecla, né? Quando ela é pressionada, ela é pressionada com key down, key up. Então já dá pra se imaginar, quando a gente fala no send keys, que a gente tem um problema, né? Quando a gente manda várias teclas ao mesmo tempo. Porque pra pressionar várias coisas, são várias combinações de teclas. Então o selenium tem esse lado low level, por que necessariamente? Eu separei aqui duas coisas estupidamente simples, né? Um exemplo de código bem bacanudo aqui pra gente olhar. E a gente vê como que funciona o high level do selenium e o low level do selenium. Olha que interessante. Quando eu falo normalmente, eu falo, ó. Usa meu nome aí, vai lá dar um find element by add nome. Massa. Resolveu o problema. E aí achou o elemento. Aí desse web element, você fala pra mim, ó. Nome.sendkeys Eduardo. E aí ele pega e já digita tudo assim, né? Pay. E aí tá tudo lá na tela. Só que por trás dos panos ele vai, ele não necessariamente faz isso. Ele adora facilitar pra gente, mas tem vezes que a facilitação não sai tão facilitante quanto a gente gostaria que fosse facilitada, não é mesmo? Então aí a gente vai pro low level API. E aí no low level a gente tem uma coisa que, por exemplo, ah, find element by id nome. legal. Move to element. O que vocês conseguem imaginar de move to element? Comenta aí embaixo antes de eu chegar nessa parte. Ou se você estiver vendo ao vivo, manda aí no chat. O que que na sua cabeça é move to element? E aí a gente tem o key down key up, key down key up, key down key up, key down key up. Então, por exemplo, pra escrever Eduardo, Eduardo tem 7 letras, eu levaria 14 instruções para escrever Eduardo porque eu tenho key down key up, key down key up, key down key up, 7 vezes. E a gente tem um move to element que não necessariamente a gente tem. Então, pra abstrair esses 100 de keys do Eduardo, a gente teria que usar 7, 14, 15, né? Porque tem um move. Então, em uma instrução a gente resolveu 15 instruções. Então, por isso que eu vou falar aqui pra vocês que, ah, não, mas o action change ele é ruim de usar. Não, ele não é ruim, ele é muito bom. Mas também usar ele também toda hora também não é bala de prata, né? É mais difícil se descrever, né? Não faz sentido a gente ficar pensando low level, mas às vezes a gente precisa. Então, é por isso que a gente tá tendo essa aula aqui hoje. Então, legal. O action change, que é essa classe maravilhosa que a gente tem, ele provém essas coisas pra gente. Então, ele dá pra gente o teclado com key down, key up, send keys. Então, olha, mesmo ele sendo low level, ele ainda ajuda a gente. E a gente tem uma coisa chamada send keys to element. Ou seja, que manda direto pra um elemento específico. Em vez de dar o find, eu já mando direto. Só que pra falar quem é o elemento, eu preciso dar o find nele antes. Então, é meio redundante, mas é interessante. Às vezes a gente precisa desse tipo de coisa. Principalmente quando a gente tá mexendo com aquele negócio do event list, né? Porque às vezes você não tem o elemento ainda, precisa buscar antes pra fazer o negócio, dá pra usar. Então, action change basicamente tem essa coisa aqui toda pra ajudar a gente. Então, key down, key up, send keys e send keys to element. Massa. Então, a gente já viu, né? Isso aqui pra mim era pra gente codar a aula, mas a gente já fez isso. Me precipitei. Mas a gente já vai voltar lá. Então, basicamente o código que a gente tinha, quando a gente fez aqui, né? Pode olhar que ele é bem parecido, né? Ah não, aqui é outra aula, mas tipo assim, eu vou voltar ali com vocês. Então, a gente tem aqui, aula 8a tal, tal, tal. Esse código, ele é muito parecido com o código que a gente fez, né? Então, a gente definiu a URL, pegou um texto, abriu o browser, deu um get na URL, mandou um find element by alguma coisa e mandou o send keys. Se a gente for olhar aquele exemplo do teclado que a gente tinha feito aqui, ele é exatamente igual, né? Então, ele tem a URL, o browser, o get, seleciona e manda um send keys. Massa. Então, eu vou voltar com vocês aqui e aqui eu quero brincar com vocês nessa aula 8a, que eu separei aqui para nozes, para nossa alegria. Vamos ver. Em algum lugar isso tinha que estar aqui. Achei. Nosso browser parado. Bom, aqui a gente tem algumas coisas aqui. A gente tem entradas e saídas. Basicamente, é uma seleção de eventos igual a gente tinha lá no outro, só que aqui ele é mais simples, né? Não tem aquele teclado para a gente ficar olhando e bugando a cabeça. Eu fiz aquele teclado porque a gente vai usar o teclado em muitas outras aulas, mas não é um caso. Agora, dá uma acalmada de teclado. Então, massa. O que ele tem aqui? Ele vai falar, digita seu texto, blá, blá, blá. E aí eu vou digitar aqui, Eduardo. E aí ele falou, olha aqui, Eduardo foi digitado. O legal aqui é porque ele está fazendo tudo junto. Olha que massa. Então, eu vou escrevendo, o evento do keydown está sendo disparado. Ou é o keyup? Não tenho certeza. Vamos lá olhar. Então, esse elemento, eu vou inspecionar esse elemento de fato. Ele tem um evento associado e é um keypress. Ou seja, é aquele evento que é deprecado. Por que eu deixei um evento deprecado aí? Porque sim, porque eu podia. Então, o keypress, ele necessariamente, ele nasceu para ser um keydown, keyup, tudo junto. Mas o pessoal decidiu abandonar ele. Eu coloquei keypress aqui porque está aqui, né? A gente pode usar, mas não é recomendado. E por que eu coloquei ele aqui ainda, mesmo assim, falando que não é recomendado? Por quê? Nem só de código novo vivemos nós, todas as pessoas, humanos, meros, mortais. A gente pega código legado, né? Então, por exemplo, quando a gente pega aquele código que roda no Internet Explorer 9, sabe? Lá só vai ter keypress e a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de evento também. Mas, tirando tudo isso, estamos na paz. Então, digitamos Eduardo. Vou digitar aqui, selenium... Espera aí. Você viu o que aconteceu aqui? Vou dar F5 e vou fazer de novo. Vou limpar aqui e vou escrever selenium. Se você não viu ainda, eu vou aumentar mais aqui, ó. Shift. Então, está selecionado aqui em outro campo a tecla que a gente digitou com Shift. E como é que a gente vai fazer isso no código? Vamos lá comigo, então. Vamos começar do começo. Vamos pegar esse código de novo e vamos fazer codar na mão de novo. Começar de novo do começo com esse exemplo aqui. A única coisa que eu quero ver é que elemento é esse aqui e ele tem o name texto. Só isso que eu queria saber. Legal. Então, a gente vai fazer a aula 8b. Eu vou duplicar essa assim. Eu sempre falo que eu não vou duplicar e duplico. E a gente vai vir para cá. Opa. Aqui é aula 08a. E aqui a gente não vai por tag name, a gente vai por name. Em vez de texto. Legal. E a gente vai mandar selenium com S maiúsculo aqui e ver o que acontece aqui, né? Por que não? E ver se ele vai fazer exatamente aquela coisa que eu tinha feito antes. Tantantantã. Tantantã. Tantantã. Selenium. Tá vendo? Olha, olha o keypress roubando a gente. Foi por isso que eu expliquei que ele era deprecado. Tá vendo? Ele não acompanha o ritmo do teclado. E um evento de teclado que não acompanha o ritmo do teclado. Não serve para muita coisa, né? Vamos combinar eu e você assim, pertinho. Então, ele digitou aqui o selenium com S maiúsculo. Mas ele digitou tudo no normal. E aí, se eu digito com SHIFT, de novo vou apertar SHIFT, S, SHIFT, E, SHIFT, L, E, Nium. Então, tudo que eu digitei com SHIFT aqui, deveria funcionar com SHIFT, né? Só que, como é que eu digito SHIFT? Não sei. Vamos ver a API de low level? Para a gente sair do zero a zero aqui? Por que não? Então, aqui quando a gente fez, a gente tinha basicamente isso. By name, texto, é exatamente o que a gente fez aqui. E aí, agora está na hora da gente introduzir a API de low level. A gente já viu os métodos que ela tem aqui atrás, né? Key down, key up, send keys e tal, tal, tal. Mas a gente não viu ela no código ainda. Então, é mais um import para a nossa família de importes. Eu selecionei aqui, né? High level. Depois, se vocês forem ver os slides. E aqui, o low level. E aqui, eu tenho aqui, ó. From selenium.webdriver.comun, ou seja, coisas comuns, .actionChains, import actionChains. Massa. E aí, eu defini uma coisa aqui que eu chamei de low level, que recebe o browser, né? Então, actionChains do browser. E aqui, ó. Eu coloquei low level.keydown, low level.keyup. Ou seja, eu fiz um for e acionei letra por letra daquilo que a gente queria digitar. E no final, eu dei um comandinho ali, eu não vou colocar, mas eu vou esperar sumir e eu destaquei ele ali agora. Que é o low level.perform. Perform é um comando importante e a gente vai entender agora por quê. Então, basicamente, vamos prestar atenção. From selenium.webdriver.com.actionChains import actionChains. Ou seja, a gente importa o actionChains, a gente passa um browser para ele, a gente dá as ações que ele precisa fazer e depois a gente dá um perform. Vamos lá, então. Aqui o fluxo é um pouco mais complexo do que o que a gente estava acostumado. Porque assim, o actionChains, ele é muito massa, mas ele não substitui o webdriver. Certo? Então, do mesmo jeito que o webdriver pode fazer os gets, fazer as coisas, a low level API não pode fazer isso. Porque ela é um jeito diferente de interagir com os elementos, né? Então, o webdriver é quem entra na página, acessa, faz o get, faz tudo. Ele é quem faz o find, então ele que me dá o elemento e o elemento que a gente vai brincar aqui, né? Então, dentro do actionChains, a gente precisa de todos isso, todas essas coisas. E por que eu coloquei nesse operador de lista aqui? Porque o actionChains, ele faz uma lista de operações. Então, ele move o elemento, dá um key down, dá um key up. E aí a gente dá um perform. E aí, o que o perform faz? O perform pega essa lista toda de ações e executa todas de uma vez. Ou seja, o actionChains, ele não é igual o selenium. Aqui a gente tem um princípio que a gente vai chamar de laser evaluation. Ou seja, é uma avaliação preguiçosa. Enquanto eu não mandar ele performar, faz isso aí, ó. Vai, 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 vai. Sabe, tipo crossfiteiro, assim, gritando. Enquanto eu não chegar e gritar, ele não vai fazer o que eu tenho que fazer. Então, move key down key up é só no mundo das ideias. Aí chega alguém e manda, aí ele faz. É basicamente isso. Temos que fazer isso. Não se prendam nesse conceito. Vai dar tudo certo. Então, vamos tentar de novo agora que a gente já sabe usar o low level API. Ok? Vamos lá. O F8. Legal, aqui a gente tem low level API, tal, tal, tal. Vamos rodar aqui, então. Agora, o que a gente tem? A gente vai precisar importar ele, né? Então, from selenium.webdriver.com.actionchainsimportactionchains. É um nome grandão, né? Eu vou abreviar aqui, vou chamar de ac. Ah Eduardo, por que ac? Porque ac é prático. Então, lembra que ele precisava do webdriver, né? Então, ele precisa do webdriver para viver, para ser feliz. Então, aqui a gente não tem HTML, é tipo campo de texto. Então, o campo de texto vai mandar o sendkeys. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou separar igual eu tinha separado no slide. Então, aqui é o high level, né? Então, high level. Que são as operações de alto nível. Então, busca aí para mim e manda sendkeys. Eu vou mandar sendkeys com selenium minúsculo mesmo. E aí, a gente vai fazer aqui o low level. Low level eu posso fazer aqui embaixo mesmo. Posso selecionar aqui. Então, low level. E aí, o que eu preciso fazer? Eu vou tirar esse selenium daqui e vou fazer o seguinte. Eu vou falar que esse é o texto que eu quero mandar. E vou colocar numa variável para ficar mais fácil. Texto. Colocar isso aqui perto da urn para diminuir o tamanho do código aqui. E aqui eu vou diminuir mais um. Legal. Está tudo na tela. Então, aqui no low level o que a gente vai fazer? Então, ac que é actionChange. Então, na cadeia de ação eu quero que ele faça o seguinte. Eu quero que ele dê um key down na primeira letra do texto. Então, texto, ponto... Não, ponto... Texto zero. E aqui eu vou dar um key up aqui dentro. Então, agora ele vai fazer a ação toda com a primeira letra que é S de selenium. Vamos ver o que vai rolar aqui. WebElement não has len. Ah, eu coloquei texto para duas coisas, né? Aqui é... Vamos fingir que aqui é elemento e ninguém viu que eu errei. Elemento... É, obviamente WebDriver não tem len mesmo. Então, vamos lá. Beleza. Rodou. Ele digitou o selenium. Mas você viu que ele não digitou o S, né? Por que ele não digitou o S? Porque ele não performou isso. Lembra? O bagulho é platônico, platonista assim, ó. Pensa assim, ó. Está lá no mundo das ideias. Para a gente materializar, tem que botar o ponto perform aqui. Então, eu vou rodar aqui e vou dar um ac.perform. Massa. Agora, ele vai digitar esse S aí. Fé. O que vai? Selenium. Funcionou. Ele digitou. Se a gente mandasse esse S primeiro o S maiúsculo, será que ele digitaria com shift? Fica aí o meu questionamento. Então, vou botar um S maiúsculo aqui no primeiro. E vamos ver o que que rola aqui. Vou rodar de novo. Selenium. Mandou tudo normal. Porque o keypress funciona dessa maneira. E aí... Tudo bem. Eu botei o keypress para ser mais difícil. Não. Foi só porque eu quis. Então, legal. A gente vai rodar o selenium aqui. Mas não deu exatamente o que a gente queria. Deu o selenium. Não é legal. E aí, como é que eu falo para ele? Olha... Antes de digitar essa tecla, manda um shift aí para mim. Eu poderia digitar aqui. Vamos testar? Então, key down... Então, o shift tem que estar pressionado enquanto eu aperto. Então, eu pressiono shift, pressiono S, solto S e depois eu solto shift. Certo? É assim mais ou menos que teria que funcionar isso, né? Vamos lá. Então, key down. Então, eu vou mandar aqui, ó. Shift. E aí, depois aqui eu vou dar um key up de shift. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ih, deu erro aqui. Ele falou, ó. Variante, tal, 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 na linha beleza, tal, 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 tal. Ele deu erro no perform porque ele não tem essa coisa aqui, ó. Key action item, não existe uma ação chamada shift. Shift. Então, ele não sabe que existe uma tecla no teclado chamada shift. Shift. Legal. Não resolve o nosso problema, né? Então, para que a gente aprendeu isso, se não funciona? Calma. Calma. Vai dar tudo certo. Vou voltar aqui no slide com vocês e a gente vai aqui. Então, a gente tentou de novo, não deu muito certo. Vamos de novo aqui então. Quando a gente pegou o action change, a gente viu que tinha algumas coisas de movimento aqui, que eu deixei para a gente falar nesse momento, que ele tem algumas coisas como move to element e move to element with offset. Offset, no caso, é move to element by coordenadas. Então, eu passo x e y daquilo onde está na tela. Isso é bem ruim de usar porque você não sabe a resolução de quem está usando o browser e aí alguém dá um full screen e aí cai na resolução errada. Então, offset é sempre quando eu vou passar coordenadas x e y. Então, para a gente só vai interessar o move to element. E vocês vão entender por que eu quero esse move to element aqui. E guardou, mentalizou o move to element, a gente vai ver uma outra coisa que se chama keys. Sério? Tem uma biblioteca no seu línguas que se chama keys? Tem. Por que tem keys? Porque a gente precisa mandar várias teclas. Por exemplo, vocês vão entender. Vou abrir o código, vai ser mais fácil. Vou abrir a... Então, eu deixei aqui separado para eu abrir esse link. Tem o browser aberto aqui. Tem. Legal. Então, olha que interessante isso aqui. Essa é a página da documentação do próprio Selenium. E aqui ele tem um esquema aqui, ó. Special keys. Aí, ó. The keys implementation. A implementação das teclas. Massa. Olha porque que ele tem essa classe. Não. Presta atenção agora que você vai ver uma coisa mágica. Do lado esquerdo temos o nome da tecla e do lado direito temos o código da tecla. Agora pensa. A gente nunca ia acertar o shift. Olha isso que louco. Edge. Tem uma tecla na tecla que se chama Edge. Qual tecla é essa? Eu nunca usei Edge. Será que não? Será que não? Então, se você tem um teclado full size, você tem uma tecla mais aqui, ó. Aqui no numérico. Não sei se deu para ver, mas espero que sim. Então, você tem uma tecla Edge. Então, você tem Alt. Você tem Arrow Down. Seta para baixo. Seta para direita. Seta para esquerda. Arrow Up. Seta para cima. Backspace, né? Porque quando você apaga. Backspace. É o mesmo, mas ele decidiu separar porque pode ser que semanticamente para você backspace tudo junto não seja agradável. Então, cancel. Clear. Command. Control. Decimal. Delete. Divisão. Down. End. Enter. Equal. Escape. Todos os Fs. Help. Home. Insert. Left. Left. Alt. Então, você está vendo que tem num pad, que é um teclado numérico do full size. Então, ele tem todos os atalhos aqui. Então, é basicamente isso aqui. Eu deixei no slide aqui, ó. Acessar. Não esquecer. Não esqueçam disso. Aqui tem tudo e é muito importante. E a classe está aqui, ó. Selenium WebDriver.com.quiz. Keys. Então, from seleniumwebdriver.com.quiz import keys. É isso que a gente precisa. E aqui, vamos achar o shift aqui. Shift. Aqui, ó. Shift é o e tal, 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 tal. Vamos tentar usar esse Unicode aqui e ver o que que acontece. Por que vamos usar esse Unicode? Porque sim. Porque a gente pode. Então, eu vou colocar ele aqui. O e tal, 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 tal. E ver se ele vai digitar o shift. Antes da gente usar o keys, né? Então, vamos lá. Acho que vai funcionar, vai funcionar. Legal. Ele digitou o S lá embaixo. Funcionou. Você viu que, então, ele pressionou shift. Ele deu key down no shift, key down no S, key up no S, key up no shift. Massa. Então, significa que já com esse código, a gente já pode codar mais legal. Só que você vai falar, bom, mas eu não quero misturar isso aqui. Está misturando um low level com um high level. Não estou gostando. Bom, o browser.find, a gente sempre vai ter que usar, porque o find não existe dentro do action change. Mas o send keys aqui, primeiro, a gente não precisa mandar, né? Só que, como a gente tem esse texto para digitar, então, vou fazer o seguinte. For letra em texto, que o texto é selenium. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou mandar a letra aqui. Letra. E vou mandar a letra no key up também, né? Letra. E aí, ele vai pressionar. Ele vai mandar um shift, shift. Você viu que fica ilegível, né? Isso, né? Colocar tudo, né? Fica bem ruim de ler. Bom, mas eu vou rodar e vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Não digitou em lugar nenhum. Por que não digitou em lugar nenhum? Lembra que a gente já falou sobre focos? Então, aqui não tem foco. Porque a gente estava mandando antes, com o send keys antes. E aí, o send keys, ele hackeia as coisas, lembra? Ele faz um milhão de operações. Então, a gente precisa mover para esse elemento. Então, vamos lá. Foi aquela coisa que eu tinha deixado aqui no slide, para a gente dar uma olhada aqui. Que era o... Aqui, ó. Move to element. Legal. Vamos lá. Então, eu tenho isso aqui. E aí, eu preciso mover para um elemento. Qual é o elemento que eu quero mover? É o elemento de texto. Então, eu vou fazer o seguinte. ActionChain.MoveToElementElement. Agora, ele vai mover para o elemento. Vai começar... Vai pressionar o shift lá dentro. E a magia vai acontecer. E vai ser muito doido. Muito bonito. Tudo maravilhoso. Também não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Por que não aconteceu nada? Por que ele não pôs em foco esse elemento? Você está vendo? Cada hora aparece uma coisa nova, né? O low level é muito chato de mexer. Mas você viu que só com ele a gente vai conseguir fazer shift. Então, o que que acontece? Quando eu dou um MoveToElement, pensa que eu estou com o mouse aqui. E aí, o mouse não está em lugar nenhum, né? E eu preciso mover para esse elemento. Então, ele vem aqui e move o mouse para cá. E ele escreveu aqui, ó. Sem selecionar o elemento. Então, o elemento precisava estar em foco para poder digitar nele, né? Então, quando eu der um clique, aí ele começa a digitar aqui dentro. Então, massa. Então, a gente moveu para o elemento. A gente, em vez de mover para o elemento, podia dar um clique também. Porque aí, o foco ficaria lá. Mas, como é que eu vou mover para o elemento? Como é que eu vou clicar no elemento se eu não sei, entendeu? Vamos mudar o ac.click. Então, a gente moveu o mouse até lá. Então, a gente dá um ac.click. E aí, a gente tem que especificar o elemento aqui. Porque não é um clique bonito, high level, né? Então, vamos lá de novo. Foi. Clicou. Selenium. Tudo maiúsculo. Meu sonho se tornou realidade hoje. Então, se eu escrever agora qualquer coisa aqui e escrever com shift também funciona. Que massa! Só que agora... Espera aí, Eduardo. O que você digitou aí? Estou fazendo pegadinha hoje. Desculpa. Eu vou parar. Olha o que eu fiz aqui. Eu apertei Caps Lock e Shift e ele começou a escrever com Caps e Shift. Como assim? Porque tem mais comandos aqui. Então, tem Caps Lock. Tem Shift também. Massa! Então, qual que é o código do Caps Lock? Tá vendo aí? Já ficou inviável mexer aqui. Então, vamos importar lá. Então, from selenium.webdriver.com.keys import keys. O action change ficou ruim aqui, né? Eu vou colocar ele aqui para baixo. Não tinha visto que estava na frente. Desculpa aí, produção. Então, legal. Agora a gente vai fazer o seguinte. Já que a gente sabe aqui que a gente precisa, eu vou fazer vários momentos aqui. Vários takes. Vários momentos. Então, eu vou pegar. Eu vou fazer uma função porque a gente pode fazer uma função. Então, eu vou fazer assim ó. Def. Digita no campo. Digita com. E aí, a gente vai passar aqui qual é a tecla que a gente quer digitar. Então, digita com key. E aí, para digitar com key, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar todo mundo aqui para dentro e depois eu vou dar um perform aqui. Tá muito ruim essa função porque ela tem várias coisas globais, mas é só para a gente não ficar reescrevendo o mesmo código. Não façam funções assim. Evitem efeitos colaterais. Então, a gente vai ter que passar um aqui para cá. E aí, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar ó. Digita. Digita com keys.shift. Massa. E aqui eu vou usar key. Key. Vou falar digita com shift. Então, ele está pressionando shift e aí depois eu vou falar o seguinte. Digita com caps lock. Qual que é a senha do caps lock? Upper? Pô, produção. Qual que é a senha do... Tá vendo? Louco, né? Então, eu vou achar aqui. Tem um... Acho que eu não tenho mais nenhum Firefox aqui. Eu vou rodar só para abrir um Firefox aqui. Entendeu? Erro de sintaxe. E aqui eu vou mudar aqui um keys mesmo. Só para ele dar erro e ficar com o browser aberto. Legal. Caps. Qual que é a tecla que faz o caps lock? Keys. Special keys. Erro. Backspace. Divide equal. Tal, tal, tal. Vou aumentar a fonte para vocês verem comigo. Num pad. Tal, tal, tal. Shift. Subtrap. Tab. Up. Será que é Up? Cap. Tá vendo que ele não tem uma tecla específica para caps lock? E como é que a gente vai digitar caps aqui? Não seja por isso. Dá um Google. Caps lock keys selenium. How to simulate caps lock keystrokes with selenium? É a primeira pergunta aqui, ó. Tal, 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 tal. Aqui, ó. Ele tem um... Um key caps aqui, segundo ele. Mas não tem, né? Então vamos tentar copiar esse caps que ele deu aqui para a gente. Que é um código muito doido. E ver o que que acontece. Ver se ele vai cair no caps lock. Então é o de unicode aqui. Digita com caps lock. Vamos ver o que vai acontecer. Ele não conseguiu achar essa variante aqui. Do keys. E ele também não tem um caps lock. Ué. E agora, Eduardo? O que vamos fazer? Tá, 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 tá. Vai ficar aí de lição de casa para vocês essa. Porque tem uma saída bem simples para isso. Não é a primeira resposta do Google. Mas vocês vão conseguir fazer isso. Legal? Tem caps e caps com shift. Esse é o desafio do nosso exercício da aula. Não fica triste, não. Chola, não. Vai dar tudo certo. E se não der, tá tudo certo também. Fica tranquilo. Vai dar paz. Então eu vou voltar aqui no slide. Porque tem mais coisas para a gente ver aqui hoje. E... É sério. Esse desafio é massa de resolver. Porque... Pensem comigo. Ativar o caps lock não é uma coisa que se faz de dentro do browser. Não é mesmo? Pensou bem agora? Sei que você vai conseguir. Bom, aqui eu deixei um resumão de tudo que a gente fez aqui, né? Então tem o import keys, o shift, tal, tal, tal. A gente fez uma função a mais porque eu me empolguei. Desculpem. Foi mal por isso. E... Beleza. Tá tudo certo. O fluxo aqui, ele importou uma coisa a mais, né? Então é massa de olhar, né? Porque a gente vê aqui, né? A gente tem o ac, o wd, a gente tem o keys. Então a gente conseguiu juntar várias coisas. Vários importes do Selenium. Se você quisesse, você conseguiria colocar aqui o... O event listener com o event firing. E aí a coisa ficaria muito louca. E aí ia ficar, tipo, muito doido. Muito legal. Eu sei que ia ficar muito legal. Eu sei que você ia gostar também. Então tinha aqui para a gente tentar de novo. Mas a gente já fez isso no código. Me adiantei porque eu gosto de codar. Mas esse é o esquema basicamente do keys. E todas as coisas juntas, unidas, reunidas num código só. Então, para vocês pensarem nesse fluxo depois. Então, massa. A gente vai falar sobre mouse agora. Mouse. Mouse são muito legais. Eu adoro interações de mouse. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Relembrar é viver. Relembrar é melhor que viver às vezes, né? Eu vou voltar aqui no código. E não porque eu quero abrir o código. Mas porque eu quero abrir com vocês. Aí eu vou ter que rodar o código de novo. Não vai ter jeito. Só para eu copiar aqui o... A caixinha. Eu quero abrir ela com vocês. Ele deu aquele mesmo erro do caps aqui. Beleza. A gente tinha uma caixinha aqui muito doida. Lembra? Que ficava capturando eventos de mouse. E a gente não conseguia fazer os eventos de mouse. E foi o primeiro exemplo que a gente viu na aula passada. Por que eu dei toda essa volta para a gente entender como funciona essa caixa? Porque essa caixa tem vários eventos de mouse aqui dentro. Sério que tem vários eventos de mouse? Tem. Lembra que quando a gente fazia isso aqui? A gente ia para cá. Tinha aqui. A gente clicava. Dava dois cliques. E tudo mais. E a gente não fez isso na aula passada, né? Porque tinha algumas coisas que a gente precisava entender sobre eventos ainda. Então, agora a gente vai ver os eventos de mouse. E entender o que o action change ou o que o low level API pode fazer para ajudar a gente nesse caso da caixinha. Então, a caixinha é muito massa. A gente vai gostar muito da caixinha. Daqui a pouco a gente vai gostar mais dela. Então, eu já acho ela legal. Imagina essa caixinha com mais coisas. Então, massa. Eu vou fechar aqui e vou voltar para o slide para a gente dar uma conversada. Então, relembrar é viver. Relembramos a caixinha do começo da aula passada. E a gente vai ter que voltar aqui. Bom, os web elements tinham poucas interações, né? A gente viu que tinha interações de mouse, tinha interações de teclado, tinha de screenshot. Mas no mouse é bem pobrinho, né? Mais pobrinho do que no teclado, né? API. Não tem mais nada fora o clique. E a gente aprendeu que a gente tinha movimentação. A gente tinha algumas low levels de teclado e a gente tem low levels de mouse. A gente tem clique, clique and hold, context clique e double clique. Clique é clique. Clique and hold é clica e segura. Context clique é um clique muito doido, né? Porque se você for destro como eu, é o do lado direito. Se você for canhoto ou canhota, é do lado esquerdo. Depende muito de como você usa o mouse, por isso que ele dá o context clique, que é o clique que abre o menuzinho, né? Se a gente voltar aqui, vou voltar aqui no código. Quando a gente clica com o context clique, para mim é o direito, para você pode ser o esquerdo. Então, ele abre esse menuzinho. Então, é o context clique, que é o nome dessa coisinha. Então, está aqui, mouses. Então, a gente tem várias coisas. Bom, dentro disso a gente já viu várias coisas. A gente já viu o move element, key down, key up, send keys e o clique. Então, agora está na hora da gente aprender outros dois tipos de clique, que foram os cliques que a gente não viu ainda. O context clique e o double clique, que vão ajudar a gente a resolver aquele problema lá, né? Então, aquela caixinha tem clique com o direito ou com a esquerda. Tem context clique, tem double clique e a gente precisa ver isso. Só que antes de tudo a gente vai ter que entender um pouco sobre as APIs de mouse. Porque assim como o teclado tem um monte de APIs, mouse também tem várias. Então, vamos lá. Mouse tem alguns tipos de disparo que são interessantes, né? Para disparar eventos. Tem o mouse enter, o mouse leave, o clique, o double clique e o context menu. Ou seja, mouse enter, mouse leave, eles entram e saem. Clique é clique, double clique é double clique, context menu é o clique do lado invertido que você costuma clicar sempre. E aí tem atributos de ação. E foi por isso que eu trouxe o teclado antes, né? Porque o mouse ele pode vir com shift, com alt, com meta, com control, igual a gente já tinha visto antes. Mas tem várias coisas que a gente precisa entender um pouquinho. Então, vamos lá. O mouse enter e o mouse leave, a gente vai fazer eles com move to element. Porque a gente vai mover, né? O mouse vai... O foco vai até lá. Uou! Chegamos! Então, é isso. Então, como é que ele funciona mais ou menos? A gente falou basicamente num pedacinho de teclado, mas a gente não viu isso, né? Então, como é que funciona? Aqui quando a gente dá um move to element. E aqui eu separei com web element1, web element2. Não tá reto, tá me dando toque. Então, vamos supor, eu dei o comando move element, tá sempre aqui embaixo, né? Eu não vou ficar trazendo aqui embaixo porque fica tapando. Então, a gente vai lá e deu o mouse move... A gente deu o action change lá, move to element1. Aí ele mandou pra cá. E aí quando ele faz isso, ele dispara o mouse enter. Porque chegou lá o mouse. E aí tem uma coisa interessante aqui. Porque esse mouse enter, esse evento, ele pode estar acompanhado, como a gente já visto, com shift, com alt, com meta, com control. E aí quando eu falo, ó, vamos sair dele e vamos pro 2. Então, ele vai dar o mouse leave. E o mouse leave, por consequência, também tem o shift, alt, meta, control, key e todas aquelas coisas. Então, se a gente for pensar no fluxo disso aqui executando, é basicamente o que a gente tinha antes. A gente manda o webdriver, a gente dá o key down, o key up e o move to element, pra gente ir passando, né? No elemento. Acho que agora vai a caixinha, hein? Vocês lembram de tudo que a gente tinha aqui? Então, eu vou deixar aqui pra gente, a gente vai ver todos esses eventos agora aqui. Então, eu vou deixar fixado aqui nesse slide, pra gente ter um guia de como prosseguir, como viver, como ser, como amar. E a gente vai aqui pro nosso terceiro. Então, a gente vai pegar a caixinha agora e a gente vai pro aula 8... vou duplicar? Sempre duplico mesmo, eu falo que não vou duplicar e duplico. Então, a gente vai precisar de action change, tal, 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 tal. A gente vai pra página da caixinha e a gente não precisa desse texto, a gente vai dar um get, a gente vai dar um find element by alguma outra coisa que não é esse aqui. Então, vamos um problema de cada vez, vai. Daqui pra cá a gente deleta tudo e segue a vida. Então, vamos acessar a nossa caixinha. Agora é o C. O C. Legal, a gente abriu a caixinha e eu preciso saber aqui qual é o nome dessa caixa, divina caixa aqui, ou box, ou qualquer coisa que você preferir chamar. Então, eu vou dar aqui um inspect element, pra gente ver qual é o nome dela. Então, eu vou aumentar aqui, aumentar bastante a fonte e ela tem um ID, caixa. Eu deveria ter colocado caixinha, né? Ia ser mais legal. Então, a gente vai ter basicamente vários low level APIs aqui rolando, né? Então, eu preciso mover o mouse pra cá, tirar o mouse daqui, mover e fazer esse movimento aqui pra gente poder ver as cores da caixa. Legal? Legal. Falando sozinho com a câmera, às vezes eu acho que estou doido. Então, eu vou fechar isso aqui e aqui a gente vai ter que fazer o action change e ele vai ter que vir pra cá. Então, eu vou dar um browser.findElementById e vou dar um id na caixa e vou colocar aqui caixa. E aí, dentro dessa caixa, a gente vai ter que entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair, entrar e sair. Então, a gente vai ter que fazer essa operação várias vezes. Mas, não vou repetir esse código por enquanto, eu vou fazer do jeito mais simples. Não precisamos otimizar precocemente as coisas, né? Então, legal. Aí, aqui eu vou fazer o ac, que vai receber o action change, muito doido, do nosso browser. E aí, aqui eu preciso dar um move to element. Então, ac, vamos dar um ponto move to element e aí eu vou mover pra caixa. E aí, depois eu vou mover pra algum outro elemento que não é a caixa. Então, eu vou selecionar, eu sei que tem um H2 nessa página, se eu não me engano. Eu fechei, fechei. Vou abrir de novo, não tem problema não. Tem erro não. Eu quero mover pra um elemento que não é a caixa. Vamos ver que elemento é esse aqui embaixo. InspectElement. Tem um SPAM aqui. Esse SPAM não tem ID nenhum, mas ele chama SPAM. Então, a gente consegue ir pro SPAM. Então, eu vou colocar aqui. SPAM. Então, find element by tag name. E vamos para o SPAM. Quando a gente quiser desfocar. Então, a gente vai ficar tirando e colocando lá. Então, move element to SPAM. E aí, vocês lembram que pra performar é igual o crossfiteiro, né? Tem que ter alguém gritando do lado. Então, pronto. Perform. Vamos ver se a nossa caixinha já vai ficar colorida? Se a gente vai conseguir ver as duas cores? Vamos lá. Ficou, né? Ficou vermelho e ficou amarelo. Amarelo, vermelho. Amarelo, vermelho. Amarelo, vermelho. Amarelo, vermelho. E aqui do lado está mostrando os resultados desses eventos todos que a gente está mexendo. Legal. A gente já fez a primeira coisa. Só que dentro da caixa, a gente vai ter que clicar nela porque ela tem uma cor quando clica. Então, a gente vai fazer o seguinte. ac.click. E a gente precisa falar no ac qual é o elemento que a gente vai clicar. Então, eu vou clicar no caixa. Eu posso deixar noni também. Então, vamos deixar noni e ver o que acontece. E ver se ele clica. Clicou. Clicou. Você viu que ele clicou e saiu, né? Então, não deu para ver. Mas é azul quando clica. Legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse clique e aí o action change tem uma coisa que chama pause. Se a gente quiser pausar por algum tempo. Aí não precisa importar mais a biblioteca do tempo. Olha que massa. Então, eu vou pausar por um segundo antes de dar essa operação para a gente ver o que vai acontecer aqui. Para a gente ver o azul. Clicou e saiu de novo. Você viu que o azul é bem bonito, né? Só que tem o double click aqui também que fica preto. Então, a gente vai ter que mexer no double click. Então, clique. Aqui é double, double click e eu vou pausar mais um segundo aqui de novo depois para a gente ver o pretinho acontecendo. Legal. Foi. Azul. Preto. Saiu. Massa. Conseguimos todas as operações que a gente queria. Só que tem mais uma coisa aqui, né? Se vocês forem ler aqui o desafio, ele fala, ó. Tem o mouse enter, o mouse leave. Eu vou aumentar a fonte aqui. Tem o mouse enter, o mouse leave, o clique, o double click e o context menu que é quando a gente clica com o direito. Olha que massa. Ele fica dessa cor aqui, meio beige. Então, tem o beijinho também que a gente tem aqui. Legal. Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou mandar... A gente mandou o double click, esperou um segundo, agora eu vou mandar o context. Então, context, clique e vou esperar mais um segundinho aqui antes dele sair do elemento. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um segundo antes de todos aqui para a gente poder ficar apreciando a colorização da nossa caixa aqui. Legal. Conseguimos fazer todas as cores que a gente queria, né? Então, são todas as cores simples. Mas você vai ver que aqui a gente tem alguns outros modificadores, né? Então, com Ctrl, Shift e Ctrl e Shift, a caixa vai ficar de cores diferentes. Então, eu poderia fazer um Shift em... Ó, mudou. Pink, tomato. Que antes era amarelo e vermelho. Pink, tomato. Então, com Shift. Se vocês quiserem ver aqui o que eu estou clicando... Acho que assim ficou ruim, mas está aqui, ó. Shift. Então, aqui, ó. Com Shift. Aqui embaixo está ali, ó. Evento. Mouse Enter. Cor Pink. Shift. True. Ctrl. Falso. Então, se eu segurar o Shift e voltar, ele vem para o tomato no mouse leave. Então, tem outra cor aqui. Então, legal. A gente já aprendeu a fazer isso, né? Então, vamos brincar aqui mais um pouco. Então, agora a gente precisa manter pressionado o Shift e refazer todas as operações. Porque tem cores com todas elas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função que faz isso para a gente. Então, def caixinha colorida. E a caixinha colorida vai precisar de um key aqui também. Que é o key que a gente vai pressionar. Então, move to element tal, 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 tal. Uma única coisa que não pode acontecer é o contextClick. Ele não pode rolar dentro dessa função porque não dá para fazer contextClick com Shift ou com Ctrl. Ele vai fazer coisa errada. Então, legal. Agora a gente pode fazer ac.keyDown de key. E aqui a gente faz um keyUp depois de sair do elemento. Então, keyUp de key. O key está importado aqui ainda. Então, massa. Então, eu vou chamar caixinha colorida algumas vezes. Então, caixinha colorida. E aí eu vou pressionar keys.shift. E depois eu vou pressionar keys.control. Vamos ver o que vai rolar aqui. Várias cores diferentes, né? Você viu que o problema do último clique é que ele deu fora, né? Ele deu aqui. Ele deveria ter dado aqui para a gente conseguir essa cor, né? Então, legal. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode, antes de dar esse context, a gente move para a caixa mesmo. Não tem problema, não. E a gente tem o Ctrl com Shift, né? Então, aí são duas teclas pressionadas ao mesmo tempo. Então, aqui vai dar um pouco mais de trabalho, mas a gente poderia fazer isso aqui colocando key1, key2, key1 e key2. E a gente pode fazer o seguinte aqui. E vou falar que essa key é none. None. Então, if key2, a gente pressiona key2. Certo? Só para ficar mais simples. E aqui a gente poderia fazer também if key2, dar o up no key2. Então, aí a gente pode mandar um Shift e Ctrl agora, né? E aqui vai virar um show de pirotecnia nessa caixa aqui. Vamos ver. Ih, deu alguma coisa errada aqui. Missing required position argument. Ah, eu coloquei a notação igual, né? Foi mal, perdão. Tem umas operações que estão indo muito rápidas, né? A gente não está conseguindo ver. Legal. Aqui antes do move to element span, eu dou o key up. Eu vou colocar mais um ac pause aqui no começo, para a gente ver tudo o que está acontecendo aqui. E aqui tem que pausar antes e dar o context click, né? Senão, pausar depois não vai adiantar muita coisa. Então, vamos lá. Que tal? Pink, aqua, ciano... Legal, várias cores a gente conseguiu, né? Só que faltaram as cores básicas, né? Que são as cores sem os keys, né? Então, a gente poderia fazer if que igual a gente fez aqui. Bom, acho que não vem ao caso. Vocês entenderam o fato da caixinha funcionar. Mas... Sério. Vamos rodar esse código de novo. E agora eu vou tirar todos os pauses daqui. Tem outro pause aqui. Tem um pause aqui. E eu quero ver o show de pirotecnia acontecendo aqui nessa caixa. Não deu nem para ver o que aconteceu. Mas ele deu. Olha, mouse pink, red, pink, red, pink, red... Ele ficou muito doido aqui, né? Ele ficou indo muito rápido, sem performar. Não deu tempo de clicar. Doido, né? Então, eu vou dar um ac.pause aqui. De um segundo. E vamos rodar de novo. Doido, né? Eu nem quero falar nada. Se você tiver epilepsia, tire as crianças da sala aqui. Porque dá para fazer umas coisas muito doidas aqui, tipo... Massa, né? É muito legal isso. Eu me divirto muito, 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 muito. Acho muito, muito da hora isso aqui. Você viu que a gente conseguiu cobrir todo... Toda essa coisa, né? Então, é muito massa. E com um código bem simples, a gente consegue fazer coisas mirabolantes, assim, né? E é muito legal, né? Você viu que a gente vai aprendendo um recurso de cada vez e as coisas vão ficando... Elas vão chegando num nível que fica, tipo, maravilhosamente bonito, né? Eu fico surpreso, assim. Conforme a gente vai aprendendo, a gente foi evoluindo e vendo coisas simples, simples, simples. E aí, tipo, cada vez a gente foi vendo uma coisa simples e aí agora a gente sabe um montão de selênio. É muito massa, é muito massa, sério. Por quê? Por quê? Não sei, não sei. Vou voltar para o slide. Eu fico emocionado aqui. Ah, legal. A gente viu tudo isso aqui. E aí ficou o Agora Vai, né? Porque foi o slide onde a gente tinha parado, né? Só que essa aula tinha mais uma coisa, só que, infelizmente, não vai ser possível. Por que não, Eduardo? Ah, tem uma coisa que eu queria falar com vocês que é o drag and drop ou D&D. D&D? D&D. 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 O Python tem uma API muito legal no Selenium para trabalhar com drag and drop. E eu virei à noite tentando fazer isso funcionar, mas isso não funcionou. E por que isso não funcionou? Essa é a resposta. Tem um bug na lib do Python para fazer isso. Eu testei com Ruby e funcionou aqui na minha máquina. Então, eu abri a issue e quando eles resolverem a issue, a gente tenta. Eu tentei com outras versões do Selenium. Eu tentei no Windows. Com Ruby eu tentei e ele funcionou na hora. Então, significa que alguma coisa nessa API não está funcionando legal. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente não vai perder o conteúdo de drag and drop. Eu vou prometer uma coisa para vocês, que a gente vai ter uma aula só de drag and drop em algum momento, quando isso aqui for corrigido. Porque a API de drag and drop é muito legal. É muito massa. E eu tinha feito até algumas páginas para a gente brincar com drag and drop. Infelizmente, não vai rolar, mas eu vou deixar elas preparadas aqui. Se vocês tiverem curiosidade em ver como essa API funciona, é simplesmente fazer isso aqui. Ac.drag and drop. e aí eu falo qual é que vai entrar aqui. Então, por exemplo, elemento A para elemento B. E aí a gente faz isso e manda performar. Então, ele pega o elemento, dá um click and hold. Então, esse aqui é o high level da API de low level, né? Porque ele faria uma coisa assim. Então, por exemplo, click and hold no primeiro elemento, no elemento A. E aí ele faria uma coisa tipo, ia mover para o outro elemento. Só para não ficar na história aqui, né? Então, ele ia move to element. Então, ele ia mover para o elemento B. Aí depois ele ia dar um release aqui, né? Então, move... A gente vai ver tudo isso. Release do elemento B. Então, por exemplo, ele ia pegar o elemento A, clicar, segurar, mover até o elemento B e soltar. E aí ele faz esse esquema de drag and drop. É uma API que não é muito complexa. Ela é bem divertida de usar, inclusive. Eu vou ler alguns exemplos aqui, mas infelizmente o Selenium não colaborou. Então, eu abri uma issue lá para a gente poder discutir isso depois. Então, é issue 8343. Se vocês quiserem, depois quem pegar o slide, o link está aqui no próprio slide. Então, não fiquem tristes. Vai dar tudo certo. Acredito que vai dar tudo certo. Eles vão corrigir isso aqui e a gente vai poder testar. Eu testei na beta da versão 4, também não funcionou. Eu acho que é alguma coisa na própria API do Python mesmo. Então, eu vou deixar isso para a gente ver depois. É uma coisa que eu gosto bastante. Drag and drop é uma coisa bem complexa. Tem muitas vertentes. Os eventos de drag and drop são muito doidos, assim. É o drag, drag start, drag move, drag over. Tem vários eventos de drag and drop e eu não quero deixar essa parte do curso de fora porque essa parte é fenomenal. Então, a gente vai ver isso depois em algum momento. E se vocês quiserem acompanhar a issue, ela está aqui linkada. Então, depois vocês dêem uma olhada lá que vale a pena. Eles vão resolver isso aqui e a gente vai poder fazer. Então, exercício. A gente tem o exercício 8 e é o seguinte. A gente tem dois exercícios nessa aula. Eu vou encarar o outro como 9. O exercício 8 é a gente vai ter que fazer esse esquema da caixinha. Então, tem o context, click, click, double click, mouse enter, mouse leave. Com todas as iterações possíveis. Com shift, com ctrl, com shift e ctrl. E a gente vai ter que fazer todas as operações. E depois eu quero que vocês printem para mim uma lista com todas as cores que esse quadrado exibe. Então, é mouse enter, mouse leave, click, double click. Então, são quatro. No normal, no shift, no ctrl, no ctrl e shift. Então, são quatro vezes quatro. São 16 cores mais o context click. Então, são 17 cores. Então, eu quero que vocês façam isso. Lá tem o menu de todas as cores rolando. E eu quero que vocês exibam no shell, printem mesmo, todas as cores que tem naquele quadrado. E o exercício 9 vai ficar aquele do caps lock. Porque eu quero que vocês matutem sobre isso. Porque o caps lock não tem como ser feito de dentro do browser, né? Porque caps lock é externo, né? Então, é uma tecla que está ativa fora do contexto do browser ou não. Então, vai ser divertido. Eu espero ver vocês resolvendo esse problema. Ah, uma única coisa, última talvez, que eu queria falar aqui para vocês. É que vocês não se esqueçam da campanha de financiamento coletivo. É isso que me está fazendo, está sendo possível eu comer nesses dias em que eu larguei tudo na vida e inventei de fazer esse curso. Então, é isso que me mantém fomentado para poder seguir fazendo essas coisas. Então, apoia.se barra live de Python. É uma coisa que me ajuda a sobreviver. Esse mês passei apertado para pagar as contas, mas deu tudo certo. Graças a vocês, foi muito massa. Então, está aí a campanha de financiamento coletivo. A gente está no arroba live de Python, para quem não quiser recorrente. Para quem quiser no assinaturas, que é o formato novo e me cobra menos taxas. No picpay ou arroba dunossauro. Então, é isso. Queria agradecer vocês, de coração. Porque eu sei que é importante agradecer todo mundo que contribui. E aí, queria perguntar se vocês já viram esse vídeo. Se vocês já se inscreveram no canal que está aqui. Se vocês já apoiam no Apoia.se. E minhas redes sociais estão aí. Hoje a gente viu a Action Chains e coisas de low level API. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei um pouco chateado com o drag and drop. Mas eu acho que eles vão corrigir. A gente pode conversar sobre drag and drop. A nossa próxima aula vai ser sobre weights. E vai ser muito massa. Vai ser um nível mais elevado do que a aula de hoje. E eu sei que vai ser massa e vocês curtem. Então, é isso aí. Valeu e até a próxima aula.